Era uma vez, três cabritos muito branquinhos e muito bonitos. O primeiro era pequeno. O segundo, mais ou menos. E o terceiro, já se vê, era forte porque... Eles brincavam e corriam o dia inteiro com muita alegria. Depois da brincadeira, os três, um de cada vez, atravessavam a ponte e iam comer grama verdinha e beber água fresquinha que corria da ponte. Porém, num dia de sol muito bonito, um feioso lobo mau se escondeu atrás da ponte para pegar um cabrito. O primeiro a chegar foi o cabritinho pequenininho. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha para beber. Nhoque-nhoque-nhoque, nhoque-nhoque-nhoque, grama verdinha para comer. Quem está bebendo a água da minha fonte? Sou eu, um cabritinho bem pequenininho. Ha, ha, ha! Espera aí que eu vou te comer. Não faça isso, seu lobo. Eu sou tão pequeno. Espere passar o meu irmão. Ele é muito maior do que eu. E o lobo mau respondeu. Vá lá. Pode passar, seu moço. Você é muito pequeno para o meu almoço. E assim pouco depois. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha para beber. Nhoque-nhoque-nhoque, nhoque-nhoque-nhoque, grama verdinha para comer. Quem está bebendo a água da minha fonte? Sou eu. Um cabrito nem muito grande e nem muito pequeno. Mas muito bonito. Ha, ha, ha! Espera aí que eu vou te comer. Não faça isso, seu lobo. Espere um pouco. Aí vem meu irmão. Ele é grandão. Muito maior do que eu. Vá lá. Pode passar, seu moço. Você também é muito pequeno para o meu almoço. Pouco depois. Tic-toc-toc, tic-toc-toc, água fresquinha para beber. Toc-toc-toc, toc-toc-toc, grama verdinha para comer. Quem está bebendo a água da minha fonte? Eu. Um cabrito muito grande, muito forte e muito bonito. Ah, ha, ha! Espera aí que eu vou te comer. Pois venha se escapaz. Ah, ha, ha, ha! E assim dizendo, zaz! Uai! 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 Pitão deu uma valente marrada no lobo mau, que levou um trambolhão, caiu, afundou e nunca mais voltou. E os três cabritos, bebendo a água fresquinha, comendo grama verdinha, ficaram muito mais fortes E muito mais bonitos Tic-tac-tac Tic-tac-tac Água fresquinha Para beber Nha-nha-nha Nha-nha-nha Numa verdinha Para comer